Aí amanhã, eu vou levar na sua presidência, aí eu vou chegar na sua mão, pra você pegar assim. Deixa eu falar, não precisa pegar a sua presidência, tá? Não, só fazer o ar, que você vai fazer o meu site. E aí, eu vou levar na sua presidência, aí eu vou levar na sua presidência, aí eu vou levar na sua presidência.